Música As decisões tentaram me atingir A dor e a traição cercaram-me A angústia de ser mentira pelos meus irmãos Acusado injustamente, lançado em uma prisão Mesmo a noite inteira Sei que as circunstâncias querem me parar Que sou um sonhador Eu não vou parar de acreditar Nos sonhos que Deus já me fez sonhar Sonhos que eu vou viver Eu não vou parar de acreditar Nos sonhos que Deus já me fez sonhar Sonhos que eu vou viver Mesmo a noite inteira Eu não vou me entregar Sei que as circunstâncias querem me parar O que sou um sonhador O que sou um sonhador Eu não vou parar de acreditar Nos sonhos que Deus já me fez sonhar Sonhos que eu vou viver Eu não vou parar de acreditar Eu não vou parar de acreditar Nos sonhos que Deus já me fez sonhar Sonhos que eu vou viver Eu não vou parar Eu não vou parar de acreditar Nos sonhos que Deus já me fez sonhar Sonhos que eu vou viver Sonhos que eu vou viver Eu não vou parar de acreditar Nos sonhos que Deus já me fez sonhar Sonhos que eu vou viver 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 Amém.